Fala galera, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês a estratégia que eu mais utilizo para operar Forex, que é a estratégia utilizando retração com Fibonacci. Primeira coisa, a gente tem que identificar uma tendência clara, né? Aqui nesse caso, nós temos uma tendência clara de alta, né? O preço está fazendo topos e fundos ascendentes, subindo, né? Fazendo topos maiores e fundos maiores também. E qual que é a sacada da estratégia? A gente tem que pegar uma retração desse preço, né? Ou uma mudança de tendência, né? Então você percebe que aqui vai fazendo topos e fundos ascendentes e a partir desse momento, até simbolizando aqui com a figura gráfica, que é a nossa Shoring Star, o preço começa a retroceder e perde um fundo anterior, que é esse fundo aqui, tá? Ou seja, indicando que esse preço acabou com a tendência altista e vai reverter para uma tendência baixista. Então quando o preço perde esse fundo e começa a cair, né? Revertendo essa estrutura de alta, o preço, ele começa a fazer um desconto nessa região. A partir desse desconto, a gente utiliza a nossa Fibonacci. A Fibonacci, como a gente está em uma estrutura aqui com a intenção de buscar vendas, o 100% da Fibonacci, ela sempre vai ficar onde o preço, ele começa a fazer o desconto, que é exatamente nesse candle aqui, martelo, que ele deixou. E o 0% da Fibo, sempre na parte de cima, né? No topo, onde começou a reversão dessa tendência. E os pontos-chave da Fibonacci são 38%, 50,618. Toda essa região aqui, a gente chama de zona de ouro, o Golden Zone, né? Que é aqui onde a gente vai montar a nossa posição de venda nessa região, dentro desse quadrante, entre o 61,8 e aqui entre o 38. Então você percebe que o preço, ele vem, ele perde esse fundo, simbolizando a reversão da tendência altista para uma tendência baixista. O preço, ele vem aqui, faz um desconto e aqui seria o nosso ponto onde nós entraríamos em 50% no meio dessa zona aqui e logo depois o preço vai embora. E a gente pode ter como um objetivo de alvo uma tendência aqui embaixo, né? O início dessa tendência. Lembrem sempre, o gráfico, ele tem memória. Memória de preço. Então, essas regiões onde o preço, ele costuma acumular, lá na frente, quando o preço voltar nessa região, ele vai acumular de novo. Então, nós poderíamos definir aqui, como a nossa venda, o nosso stop acima desse topo, buscando esse fundo aqui e a gente teria um risco retorno aqui de aproximadamente 1 para 2 e a gente encerraria o nosso trade exatamente nessa região aqui. A gente pode até botar mais um candle aqui, ó. E a gente encerraria o nosso trade nessa região. Então, muito importante quando você está operando forex, mais importante que a entrada é a saída, saber onde vai sair do trade. Se você sabe onde vai entrar e não sabe onde vai sair, você pode ficar perdido e o seu trade, que era para ser de sucesso, acaba fracassando. Então, nesse vídeo, eu acabei de ensinar para vocês a melhor estratégia que eu utilizo e para a próxima aula a gente tem mais uma estratégia. Tamo junto e é só o começo. Vamos lá!